E como sempre, a alegria de Bolsominio é passageira, dura pouco. Eles que estavam por aí, mais felizes do que pinto na merda, anunciando o corte da Operação Pipa no estado da Paraíba, que era uma inverdade. Na verdade, o que estava programado e que se deu início foi uma suspensão temporária do programa Operação Pipa em algumas regiões do estado da Paraíba. Mas os bolsominios já pregavam que era corte, né? Pra tentar levantar a população brasileira contra o atual governo Luiz Inácio Lula da Silva. No decorrer da semana, estava previsto essa suspensão aonde iria afetar em torno de 159 mil famílias do estado da Paraíba. Ou seja, os pipeiros que são cadastrados junto ao programa Operação Pipa através de CPF, de pessoa física, seriam suspensos essa operação e deu início agora na segunda-feira, dia 25. Já os pipeiros que eram cadastrados, ou sejam cadastrados, junto ao programa Operação Pipa, através de CPJ, iriam continuar até 2 de dezembro. Antes da suspensão, já tinha ali um diálogo entre órgãos competentes da Paraíba e o Ministério da Integração, que já anunciava, inclusive na segunda-feira, que iria resolver esse problema pra que as famílias beneficiárias não fossem afetadas. E aconteceu. O governo federal prometeu e cumpriu pra tristeza dos bolsominhos, que estavam já comemorando nas redes sociais a suspensão do programa Operação Pipa lá do estado da Paraíba. O Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional anunciou que irá retomar a Operação Carro Pipa na Paraíba, que havia sido suspenso na última segunda-feira, dia 25, por falta de verba. As informações foram confirmadas pela CNN nesta terça-feira, dia 26. Ou seja, a suspensão foi temporária. Não custou nem 24 horas de suspensão. Eu tentei, em outras redes sociais, explicar pra alguns bolsominhos que se a suspensão se dava início na segunda-feira, dia 25, o governo federal tinha prazo pra resolver esse problema, porque os beneficiários da Operação Pipa, eles recebem um caminhão-tank de água a cada 30 dias. Se suspende dia 25, o governo federal tinha até dia 10, dia 15 de dezembro pra resolver esse problema. A água poderia chegar com atraso na casa do beneficiário, mas iria esticar. E o governo federal prometeu que iria resolver o problema. Está resolvido. Então, bolsominho, a gansarra de vocês nas redes sociais que estavam comemorando, estavam mais felizes do que pinto na merda, falando que a paraíba estava seca, como se o abastecimento de água no estado da Paraíba fosse feito todo através de carro-pipa, do programa Operação Pipa, como se lá não tivesse represa, como se lá não tivesse adutoras, não tivesse algo encanado, pra ficar mais claro. Acabou. Acabou porque o governo federal anunciou, através do Ministério da Integração, antes da suspensão que se deu início agora, dia 25, que iria resolver o problema pra que as famílias beneficiadas não fossem afetadas. E prometeu e cumpriu. É assim que se governa. Tem um problema? O governo tem que resolver. Ele tem que ter diálogo com as instituições, os estados. Eu me lembro que no primeiro ano de governo Lula, ele já recebeu todos os governos da federação. Só aqueles bolsominho que não quiseram ir conversar com ele. Coisa que não acontecia na gestão anterior, onde o ex-mandatário inelegível só recebia governadores que fossem de sua base. Governador e prefeito não tinha diálogo com o governo passado. Quando você viu um prefeito lá em Brasília, era pra participar de eventos da CNN, Confederação Nacional dos Municípios. Não pra participar de eventos diretamente, pra ter diálogo com o governo federal. Vejam como é que governa, vejam que coisa linda. O problema... Não, tá faltando verba, vai ter que suspender aqui uma parte da Operação Pipa, aqui no estado da Paraíba, pra afetar 159 mil pessoas. Lá tem mais de 200 mil pessoas beneficiárias do programa Operação Carro Pipa, só que recebem água por pessoas que têm CNPJ, cadastrados junto com a Operação Pipa. E aí o governo federal, se o problema é esse, pode suspender. Mas daí vamos resolver. Suspenderam, no dia 25, dia 26, o governo federal já anuncia a retomada da Operação Pipa lá no estado da Paraíba. Tá bom pra vocês? Tá bom assim, ô Bolsominhos? Ficou bom? Ficou bom desse jeito? Vocês vão pra as redes sociais elogiar o presidente Lula agora? Vão? O certo seria isso. Assim como vocês anunciaram a suspensão, quando estava anunciada a previsão de suspender o programa Operação Pipa lá na Paraíba, e anunciavam era corte, não era nem suspensão, porque corte é totalmente diferente de uma suspensão. Entendeu? Então, vou dar só um exemplo pra você, Bolsominho. É entender o que é corte, o que é suspensão. Quando você estava no colégio primário, veja só, você aprontava na escolinha que eu sei. Aí o diretor te dava uma suspensão de três dias. Você cumpriu a suspensão, você voltava. Isso é suspensão. Agora, quando você recebia uma expulsão, porque o diretor não queria mais você no colégio estudando, aí você não voltaria. Então, no caso, o corte funcionaria dessa forma, se o governo federal tivesse cortado o programa Operação Pipa lá no estado da Paraíba.